Esta é a casa de dois dormitórios sendo duas suítes do condomínio Murano, aqui na cidade de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Gente, para quem é novo aqui e não conhece o Murano, é um condomínio da construtora Pioneer, que está lançando aqui na praia de Capão da Canoa. Gente, promoção imperdível, não pode perder, apenas 10% de entrada, a gente está falando de 53 mil reais e até 80 meses para pagar. Você vai entrar no seu imóvel, vai pegar a chave, vai usar 2, 3 verão e ainda não vai ter pago todo o imóvel. O que eu quero dizer, gente, oportunidade única de investimento, você vai estar usando a casa, ela vai ter valorizado 100 mil a mais do preço final dela e você ainda vai estar pagando imóvel. Nem vai ter pago todo ele ainda, gente, oportunidade única, está vendendo bastante casa e essa é a casa de duas suítes de 119 metros quadrados. O valor dela, tá, gente? 539 mil reais, tá? Entrega a partir de dezembro de 2022, tá? Para 2021 já se esgotaram todas as casas de dois dormitórios aqui do condomínio Murano, gente. Gente, convido a vocês a vir visitar a maquete, quem é do Rio Grande do Sul, gaúcho aqui. A localização é nobre, na frente da Havan, está saindo um shopping, a Havan aqui bem pertinho do condomínio. Vale a pena o investimento que você com certeza vai ganhar dinheiro. Aproveita essa crise do Covid-19 e faça um ótimo negócio. Gente, dá uma olhada nesse vídeo dessa bela casa. Muito obrigado por vocês que têm assistido os outros vídeos. Deixe seu like, se inscreve no canal, só se você gostar. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a sua semana e o seu dia. Conte comigo, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho